Olá pessoal! Um salve a todos! Vamos ver neste vídeo, um campeonato em comum. É bom verificar aí o seu pescoço, e as suas orelhas. A coisa é bem tosca, e pode causar lesões. É o campeonato de puxão de orelhas com cordão. Os oponentes sentam-se cara a cara. Entre as orelhas de um e do outro, está um cordão de nylon que é colocado na diagonal, ficando as orelhas do mesmo lado e opostas, direita com direita, esquerda com esquerda. Todo o objetivo dessa competição, é ver quem consegue suportar com muita dor, cara a cara e puxando no sentido contrário com muita força, arrebentar o cordão na orelha do outro, ou fazer com que um deles a solte. Quero dizer, soltar o cordão e não a orelha. Mas, se você pensar que é a risco de ser a orelha, você está certo. Quem conseguir é o vencedor. Então, pessoal, eu pesquisei, mas não deu pra saber o local e a origem do evento, mas o que deu pra saber com certeza que é americano. O narrador não disse na sua descrição, mas como vemos, o evento tem alguma audiência, nota-se que são famílias, tem cobertura de mídia, provavelmente alternativa e os participantes são bem ecléticos no sentido das faixas etárias de diversas idades, como você vê. Tem um narrador que descreveu o evento bem empolgado, desta forma. A orelha daquele cara, está sangrando. Ele disse, Cara, minha orelha está sangrando agora. Ah, sim. É por isso que você se derramou em lágrimas, quando caiu de costas no chão? Olha aí esse cara, parece que ficou chorando com a dor, ou foi a emoção? E esse coroa? Ele está derrubando a todos. Oh, meu Deus, ele é o vencedor. Mas eu acho que suas orelhas estão perdidas. Meu Deus, tem de ter certa coragem pra encarar. Esse coroa aí, é um monstro, foi derrotando a todos um por um. Bem, o que você achou, encararia uma partida desta? Os gringos têm uns esportes esquisitos. Tem corrida descendo morro abaixo dentro da lama, corrida carregando toras de madeira nas costas, torneio de cuspida, e coisas destes rêneros. Tá aí uma competição que eu nunca achei que pudesse existir, mas, como é no mínimo uma cultura local, cada um com a sua. Tendo em conta que o importante é competir, trouxe aqui para vocês verem. Fala aí nos comentários o que você achou? Você sabe de alguma competição regional exótica? Obrigado por assistir. Se inscreva no canal, dá essa força aí. Aperte o sininho das notificações. Deixe o seu like. Até um próximo vídeo com mais um destes esportes excêntricos.